O PT criou núcleos de evangélicos em 21 estados para tentar recuperar os votos que perdeu entre as classes sociais D e E em 2016 e em 2018. O próximo passo é a criação de comitês que unam líderes neopentecostais aos demais partidos de esquerda, como o PSB, com o qual petistas negociam a formação de uma federação. O objetivo é adaptar a comunicação das campanhas aos valores desses segmentos para quebrar a resistência à candidatura de Lula ao Planalto. Segundo a coordenadora do núcleo de evangélicos do PT, a deputada Benedita da Silva, a sigla quer reverter a noção de que cristãos desses segmentos são avessos ao partido. Zé. Olha, essa tentativa do PT de voltar ali às origens, né, para as reuniões de base e tal, ela é antiga, ela é ali em meados da Lava Jato, quando o PT estava sendo apresentado nas suas entranhas, né. O Gilmar Mendes falou da campanha da ex-presidente Dilma em 400 milhões, não foi. Foi um bilhão de reais, mais de um bilhão. E isso está na delação premiada de Antônio Palocci. Não foi sob tortura e não foi inventar. O Palocci era muito próximo da ex-presidente Dilma. Foi nos coordenadores de campanha e disse na delação que a campanha custou mais de um trilho, de um bilhão de reais. Isso é muito dinheiro, um bilhão a campanha custou, mas declarou ali 400 milhões, o que também já é muito dinheiro, né. Então, dessa forma, ela fraudou a democracia, porque derramou dinheiro e dinheiro ilegal na campanha. Agora, essa história do PT de voltar ali à gênese, há dificuldades. O espaço já está ocupado, já existem resistências em todos os setores, inclusive no setor evangélico. Diga, Fiuza. O PT é um símbolo no Brasil, né. A gente sabe do assalto que o Gilmar Mendes resolveu não ver, né. É muito pedagógico mesmo, né, essa lembrança, porque ele disse que o PT tinha roubado dinheiro suficiente para disputar, por sua própria conta, eleição até 2038. Ainda tem muita eleição aí com esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que estão os homens da lei? Para escavar, para farejar as pistas, os meliantes estão todos aí, estão todos aí. Aí tem lá o procurador-geral dizendo que é tortura, né, tem o ministro do Supremo tentando desclassificar, mas isso é retórica. Então, o PT é um símbolo no Brasil. Antigamente já havia, né, essa questão da demagogia. Do político que tem um discurso e a prática é diferente. Mas o PT, de fato, ele instituiu a corrupção em todos os níveis. O nível financeiro, o nível moral e o nível básico da palavra. Qualquer palavra do PT, ela tem o significado oposto. Por exemplo, né, o petróleo é nosso, né? É nosso deles. Defendemos a Petrobras pelo povo brasileiro. É pra eles. Afetamos uma afinidade com determinada religião. Mandamos os nossos representantes de ocasião para rezar uma missa. É tudo absolutamente ao contrário, né? Então, o PT, ele é muito emblemático porque ele representa, de fato, a perversão de qualquer valor, né, que você possa enxergar. E eu não estou sendo rigoroso, não. Eu estou dando os exemplos aqui. Em qualquer área, em qualquer afetação de virtude que eles fizeram, é justamente o contrário. Fome zero, por exemplo. O governo Lula iniciou com esse programa. Fome zero. Não matou a fome de ninguém porque eles não sabem fazer. Eles não querem fazer. Eles não têm comiseração. Eles não têm empatia. Eles não têm solidariedade. É tudo absolutamente o contrário. Agora, voltando a esse cavalo de pau do Gilmar Mendes aí, é muito importante a gente lembrar que a decisão que permitiu que o Lula, o ladrão, o principal, o homem que usou essa esperança das pessoas em proveito próprio e criminoso, Ele está solto, graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi capitaneada pelo Gilmar Mendes, que operou o seu próprio voto. Uma decisão que o Supremo tinha pacificado, né, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Três anos depois, o Supremo girou 180 graus. O Gilmar Mendes votou contra o Gilmar Mendes de três anos antes. E assim, num casuísmo, reabilitaram o Lula. Assim, isso tudo, a gente vê esse quadro muito claro. A gente não faz política aqui. A gente está constatando um quadro muito claro de desvirtuamento, de perversão, de desvio de tudo, né? E notando, de forma catastrófica, que certos personagens citados aí fazem o que se espera deles, né? O ladrão, você espera que ele robe. Não tem muito jeito. Você só tem que investigar, punir e prender. Agora, nós estamos vendo parte da elite nacional, financista, financeira, adulando, adulando esse ninho de cobra aí, né? Adulando esses que são sempre a representação do oposto do que dizem. Então, é uma apoteose de cinismo, né? Esse início de corrida presidencial de 2022. Augusto. Mas, segundo as próprias pesquisas que eles encomendam, eles já estão fazendo um acerto, né, Guilherme? Porque não tem tanta gente assim, não tanto que eles estão buscando agora os evangélicos. Eu vou ser muito rápido. A Benedita disse que é evangélica, né? Pede pra ela cantar uma música dos evangélicos, que eles cantam nos templos aí, quando tem o culto. Ela não sabe. Da mesma forma, o Lula disse que ele é de formação católica. Pede pra ele rezar a segunda parte do Credo do Salve Rainha. Você acha que ele sabe ou não? Então, pra fazer o exame desse cara, dessa turma aí, do dia do juízo final, os católicos, é só chegar e perguntar, vem cá, reza aí a segunda parte do Salve Rainha, você sabe? Não sabem. E eles dizem que são católicos. Se eles não sabem nem isso, eles não vão dar a menor importância a valores cultivados por católicos e evangélicos. São, essa turma aí, toda se enquadra no 171, que é o artigo aí dos vigaristas, né? Do Código Penal, reservado aos vigaristas. Rápido intervalo comercial e voltamos já já com os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Está procurando notícia, entretenimento ou esporte? No APP News, você recebe apenas o que estiver nos seus interesses. Baixe na sua loja de aplicativos e tenha notícia onde você estiver, na palma da sua mão. Olá, mulheres positivas. Fabi Saad recebeu a Rede de Comunicação Corporativa da Riachuelo Marcela Kanner. Você perdeu? Confere aí a entrevista. Eu comecei a ler, eu tinha lido já no passado trechos e aí, por causa do ensaio do Instituto, eu voltei a ler o Capitalismo Consciente, que é um livro que hoje já é um pouco mais antigo, mas acho que ele é muito atual e ele tem muito a ver com o ESG, que é a palavra do momento, acho que no mundo corporativo, né? Acho que já era a palavra do Brasil há mais um tempo e acho que a pandemia acelerou isso muito no Brasil. E aí, gostou? Então baixe o Panfix e assiste a entrevista completa. É de graça. Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. Estamos de volta com os Pingos nos Is. A gente segue falando sobre o tema que trouxemos aqui no bloco anterior, essa tentativa de aproximação do PT com evangélicos. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Temos dois minutos, Ana. Augusto, eu iria além, né? Eu acredito que eles não saibam rezar, né? Nem salve rainha, nem a segunda parte do credo, mas eu queria saber se eles vão só fazer firula nas igrejas ou se eles vão dizer o que eles defendem, as políticas que eles defendem. Que eles defendem desarmamento civil, liberação de drogas, o aborto. Eles vão mostrar categoricamente para os cristãos, para os evangélicos, para os católicos, que eles defendem o aborto como um lado preocupado com a saúde da mulher, que eles têm lobistas que querem atuar de uma maneira inconstitucional junto ao STF, para que o STF legisle na causa do aborto, né? Porque o STF está de olho nisso, está doido para legislar em relação a colocar o aborto aí numa pauta que eles vão decidir. Não o Congresso, não a Câmara, não o Senado. E aí eles vão continuar passando a mão na cabeça de político maluco que invade igreja, que invade missa? Ou eles vão só fazer a firula, lá vai a Manuela Dávila, o poste do Lula, colocar as mãos para cima, tirar foto dentro da igreja? Ou eles vão mostrar para os cidadãos as políticas que eles defendem? O aborto, eles vão mostrar isso para os cristãos? Tchau, tchau.